Why I want to feel this? Não tô provas nada, vou entender Dime aqui Why I want to feel this? Feel this, feel this Não queres falar, mas eu já li o teu olhar e sei Que nada mais vai seguir, baby Então não tenta só fingir Já faz um tempo que tu não tocas em mim Alguém nessa história, eu sei Talvez seja melhor por fim Quero ir se molar E fingir que tá tudo bem, madafaca Acorda pro relax Quem já não te quer, sou eu, madafaca Não tem mais nada aí 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 Why I want to feel this? Não tem mais nada aí Não tem mais nada aí Não tem mais nada aí Se é finit, se é finit, se é finit Entrei no teu WhatsApp e logo vi Cã tu andas muito free Passa-se a ver deludir Ascar-se, a fosca, se paga Pôde-se passar, não muda nada Nada Queres-te amolar? E finge que tá tudo bem, madafaca Acorda pro relax Que já não te quer, sou eu, madafaca Não tem mais nada aí 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 Doar em mais se é finit Não tem mais nada, pode desistir Doar em mais se é finit Se é finit, se é finit, se é finit Se é finit, se é finit Se é finit, se é finit